Olá, graças e paz, em nome de Jesus, nós vamos fazer mais um vídeo, mais uma vez a pedido. Um dos nossos acompanhantes lá do canal da comunidade Shekinah, vendo essa questão do ano Shemitah, do calendário judaico, e eu citei o Rosh Hashanah, e ele falou, pastor, explique então o que é esse negócio de Rosh Hashanah. Muito bem, Rosh Hashanah é um nome dado a uma festa chamada Ano Novo Hebreu ou Judaico, está na Bíblia. Muito bem, é o primeiro dia do sétimo mês do calendário judaico, que o vídeo está aqui nesse canal anterior a este. Então, normalmente acontece entre setembro e outubro do calendário gregoriano, que é esse que a gente segue. Então, os judeus guardam essa data porque eles entendem biblicamente que ela significa o aniversário da criação, Adão e Eva. Então, eles creem nisso e eles começaram a guardar esse dia após ali a libertação do povo da escravidão do Egito, através de Moisés, que foi o libertador deles daquele episódio que está na Bíblia. Muito bem, então, eles chamam esse tempo de uma chamada de Deus para arrependimento, porque, em seguida, virá o julgamento e o perdão de Deus. Bom, deixa eu tentar explicar isso para você entender. Lá na tradição rabínica, dez dias depois, acontece um outro evento chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, a tradição rabínica também afirma que o Eterno revisa, revisão mesmo, faz uma revisão de todos os nomes que estão escritos no livro da vida. Isso aí a gente sabe desses textos por Apocalipse, por vários textos proféticos e escatológicos da Bíblia, que há um livro onde os salvos têm um nome escrito lá. Tem uma outra passagem que fala da pedrinha branca, que será revelada depois, quando estivermos com Jesus. Muito bem. E aí, na tradição rabínica hebraica, afirma que durante esses dez dias que antecedem o Yom Kippur, Deus está revisando os nomes. E que esse livro é fechado de novo durante o evento. E eles, vários textos, mas vou deixar um texto aqui, Êxodo 32, de 32 a 34, vai falar dessa questão de livro da vida. Então, a Rosh Hashanah, que vai começar daqui a pouco, no horário brasileiro, fazendo referência ao horário de Israel hoje, vai dar ali por volta de 18 horas e 38 minutos de hoje, que começa a Rosh Hashanah, né? Que é a festa, é uma das, ou talvez se não for a mais, é uma das maiores festas do povo hebreu, né? Os costumes dessa festa hebraica, é, eles usam, né, a tachiliche, que é uma forma de rejeitar o pecado, eles tocam o shofar feito de chifre de carneiro, talvez na pronúncia deles é shofar, né? Que é o momento de chamar as pessoas à reflexão, e é um tempo que eles não são de pedir muita coisa a Deus, não há nenhuma súplica, mas é um tempo que durante esses dias, né? O que é um, mas eles fazem em dois dias, que vai do dia 6, do entardecer do dia 6, que é hoje, que vai dar mais ou menos às 18 horas e 38 minutos lá em Israel, até o dia 8, que vai dar mais ou menos 18 horas e 38 minutos também do dia 8, eles tiram esses dois dias para enaltecer a Deus e se preparar espiritualmente para o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, é muito interessante, porque quero citar duas situações aqui, dois fatos bíblicos, dentre vários, mas escolhi dois, que aconteceram e estão descritos na Bíblia nesse tempo de Rosh Hashanah e também do Ano Shemitah, que é o Abraão, né, demonstrando humildade, fé a Deus, os escritos bíblicos, e depois os estudos rabínicos, falam que foi exatamente nesse ano Shemitah e muito próximo da Rosh Hashanah, que ele ofereceu seu filho Isaac em sacrifício, né, numa obediência, né, dentre os 10 testes que Deus deu para ele, né, até o Yom Kippur. Muito bem, então, normalmente, esse dia também é marcado por um outro fato muito interessante, que foi nesse período que o filho de Jacó, preso, que é o José, depois de 12 anos, foi exatamente numa festa como essa, que ele saiu da prisão. Então, são questões que estão presentes nos estudos da religião judaica, né. Então, é a única festa judaica não lunar do calendário hebreu, que é, né, lunar e solar, né. Eu já fiz um vídeo nesse canal sobre esse calendário aí, explicando por que ele é diferente do Gregoriano, né. Então, é o tempo de um governo solar, de Deus, né, reinado, Deus, né, e é o primeiro dia de um ano que ele chama de Tishrei, né. Então, esse ano vai começar ali no dia 6, né, na viradinha de 6 para 7, e vai terminar ali no entardecer de 7 para 8. Então, no pôr do sol, né, dessa segunda-feira, até o anoitecer ali no pôr do sol da quarta. Muito bem, os judeus nesse período de Rosh Hashanah, eles têm alguns alimentos, assim, que eles dão bastante ênfase. Eu não vou citar todos aqui, mas alguns, maçã e mel, tâmara e romã, né, achala, né, e um pão, achala é um pão circular, assim, que eles fazem para comer esse pão, lembrando que Deus não tem início nem fim, que ele é o alfa e o ômega. É muito interessante essa simbologia, né, presente lá na cultura judaica, né, que a gente respeita, até porque na nossa Bíblia também tem todo o Antigo Testamento que está presente na Torah, ou Torah hebraica, né. Então, é interessante, né, a gente aprender sobre isso e lembrar que, nesse período da Rosh Hashanah, eles não, como eu disse, não são de ficar pedindo nada para Deus, né, eles trabalham muito mais uma questão de súplica, de reconhecimento de Deus, né, e esperando aquele selo de Deus, né, dos nomes escritos no livro da vida, que vai acontecer na outra festa chamada Yom Kippur, tá, eles normalmente jantam em casa, né, ficam mais recolhidos, né, e eles têm esse pão que eu falei, o halá, né, que é o pão, não é o mesmo pão do shabat, mas é parecido, e é circular assim, eu já vi a foto desse pão, e então o Rosh Hashanah é uma festa hebraica, né, tem muito significado para eles, mas nesse ano nós vamos ter uma situação um pouco diferente, porque também inicia o ciclo chamado ciclo Shemitah, que vai durar, né, do dia 7 de setembro desse ano até o dia 26 de setembro de 2022. Se você quiser ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso, está em Deuteronômio 15, 1 a 2, e também nós vamos ver em Êxodo 23, 11, que vai explicar um pouco sobre essa questão de maneira bem clara lá na Bíblia. E tem o texto mais básico, ou um dos textos que mais explicam, é Levítico 25, de 1 a 4. Então estou deixando aqui os textos bíblicos, para que se você quiser dar uma olhada, pegar a tua Bíblia aí, dar uma estudada para você, então, entender essa questão, tá bom? Então, Rosh Hashanah está começando, e esse ano, né, porque a cada sete anos, né, tem um ciclo chamado ciclo Shemitah. Shemitah, já expliquei em outro vídeo, está aqui o vídeo também, ele é um... o nome significa libertação, mas vale a pena você ver o vídeo, que aí você vai entender melhor essa questão do ano Shemitah, tá bom? Que Deus te abençoe, mais um pouco de conhecimento, só explicando aí para as pessoas que me pediram, sobre esse nome, né, Rosh Hashanah, que significa, até esqueci de falar, antes de terminar, Rosh é cabeça, e Shanah é ano, então é o cabeça do ano, é o ano novo, né, da cultura espiritual, dos hebreus, dos judeus, tá bom? Que Deus te abençoe, e até uma próxima vez, em nome de Jesus. Rosh Hashanah, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.